E a reunião da terceira via, vai! Presidentes do PSDB, MDB e União Brasil marcaram para essa quarta-feira, depois de amanhã, uma nova reunião para discutir a tal candidatura única. Bruno Araújo, Balea Rossi e Luciano Bivar já vêm negociando desde fevereiro, mas esse, da próxima quarta, será o primeiro encontro presencial entre os três. Devem debater os critérios, quais critérios adotarão no processo de escolha desse nome. O plano dos dirigentes é chegar a um acordo até o mês de junho. Lembrando que uma ala forte dentro do União Brasil, por exemplo, a CM Neto, já deixou claro que Sérgio Moro não deve ser candidato à presidência da República. Segundo eles, o projeto de Moro seria no estado de São Paulo. Veja só, nesse... eu até reproduzi hoje no blog um comentário que eu fiz aqui no dia 21 de julho, de julho, acho. Foi isso, né, Valeu Ben? 20 de julho, 20. E ali o Lula dizia, os candidatos, os partidos deveriam buscar seus candidatos em vez de não sei o quê. E aí começou o colonismo. Está vendo, Lula e Bolsonaro não querem terceira via, têm medo de terceira via, têm medo de não sei o quê. O problema dessas reuniões é a partir do princípio... O que é que une essas pessoas? Meus jovens ou moços do estúdio? Esses moços, pobres moços... Ah, se eu soubesse o que eu sei, seriam corintianos, inclusive. Olha aqui, o que é que une? Ah, eu sei o que é que une toda essa gente. Eles não querem nem Lula, nem Bolsonaro. Vocês notam que vira a construção de uma estrovenga artificial? E aí as pessoas, nesse esforço, elas vão perdendo o senso de ridículo, inclusive. Agora, querem se unir? Muito bem. Agora, inventem, por favor, tentem criar algo propositivo. Algo afirmativo, que não seja o que eu chamei numa coluna da Folha de quimera da dupla negação. Que dá um tilt na cabeça das pessoas. E aí, o Eduardo Leite, ele já passou por prévias no PSDB. Ele passou por prévias no PSDB, mas ele não se conformou com as prévias no PSDB. E fica saracoteando por aí. Um troço que chega a ser patético. Agora, quanto à reunião dos presidentes dos partidos, vejam bem o que vocês vão dizer para a população. Se é que vocês... Porque vocês estão tentando criar um segundo turno antecipado entre vocês e o resto. E eu não sei se isso vai dar certo. Eu acho que não. Sem que vocês digam o que querem. É sério que o Luciano Bivar e o PSDB e o MDB pensam a mesma coisa? Mas o Luciano Bivar e o resto... Mas o próprio União Brasil, a gente já viu que tem um bifrontismo aí. Porque o Luciano Bivar tentou levar o Moro para ser uma espécie de submarino. No partido. E aí a ala do Assemineto falou, opa que não. Obviamente, tem um erro de conceito aí, né? E a gente tem tratado desse erro de conceito.